Olha, tá gravando Desse jeito não pode mentir pro papai não Ai filhinha Então, então Terminou o jogo, desliga essa televisão Pequeno Então, se eu tinha uma ideia O que mamãe? Vamos pro cabeleiro? Ai vamos! Vamos filha Vou colocar uma roupa aqui Tá? Tá Tá pronto? Tá pronto minha princesa? Tô! Então tá bom, que bom Ah filhinha, você não ganhou Com isso A mamãe vai ser do meu cãe amanhã Então tá bom Vamos? Vamos Pegar a chave Vou levar ela Segura Então Chegando no cabelereiro de beleza Assim Ai Peraí Vou colocar um mocho dessa loja Ai menino, você tá entendido Chegamos Uma filha Oi mocho Oi Bom dia Bom dia Então Então Eu vim aqui pra cortar o meu cabelo Ah Ah tá Então tá bem Senta aí Que eu vou chamar Você Tá Tem que colocar a chave aqui Pronto Sua vez Afinalmente tinha a minha vez Vamos amor Ah Tchau 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 Não, 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 não. não vou tentar fazer oi, 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 não tá bom tá, eu faço é a minha foda mulher é tá bom, tá bom próximo oi, oi oi o cabelo parece que vai ter esse cabelo aqui vai ser esse aqui mesmo ai, eu tô linda nossa sim então pode ter cabelo oi então, qual o cubo qual o cubo pra quem? o choque ou o choquinho rosa e o choquinho rosa tá bom o 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